Por que dentro de mim Pois Jesus Cristo ressuscitou Em cada rosto vejo um amigo E o mundo inteiro se renovou Hoje compreendo o que é a vida É uma aventura maravilhosa Porque Jesus revelou o que é o amor São de esperança nossos nojé Que nos anima a prosseguir E por exista nossos insetos Um mundo novo irá surgir Lutas da vida, tempos difíceis Trazem consigo transformação Porque o Senhor confirmou Ressurreição Coração, reina alegria Pois Jesus Cristo ressuscitou Em cada rosto vejo um amigo E o mundo inteiro se renovou São de esperança nossos projetos Que nos anima a prosseguir Embora exista nossos insetos O mundo novo irá surgir E por você que nos anima a prosseguir Obrigado.